E aí Vai ver Aqui ó Não é aqui? Não, é no outro lado Aqui ó Aqui ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu achei muito da hora essa aí Leva essa aí Achei da hora com a Milena também Legal, né? Legal, né? E essa aqui ó Bonita Essa ou aquela outra? Eu queria, essa daqui ou essa aqui? Essa verde é mais da hora pra criança Mais da hora Do que essa daqui? Você quer uma? Dois meses Era pra caramba É pra caramba Parou! Tô desesperado Tô desesperado